Entre os dias 11 e 15 de abril, o Centro Histórico de São Francisco do Sul será pura animação. Nessa combinação toda que eu falei, porque tá chegando aí mais uma edição da Festilha. E é ao vivo que o Micael Melo tá chegando agora pra conversar com a gente, porque você tá inclusive aí conferindo os preparativos, né Micael? Eu falei há pouco desse cunho social, porque adquirindo algo de gastronomia, tá ajudando uma entidade de São Francisco do Sul. Mas tem muita coisa na programação neste ano. Boa tarde! Tem muita coisa, Sabrina. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá acompanhando o Balanço Geral hoje pra gente trazer essa programação especial. Por isso, eu vim aqui em São Francisco do Sul e Sabrina, tô bem no local onde a estrutura tá sendo montada. As equipes estão trabalhando aqui, claro, aqui nesse espaço também vai funcionar, vai ter gastronomia, como você falou, que tem esse fundo social, que as entidades vão comercializar os pratos e, claro, as pessoas vão se alimentar, vão se deliciar e, além do mais, vão ajudar vários trabalhos. Aqui a gente tem alguns personagens, né, Sabrina, que representam tudo isso. Essa questão da valorização da cultura, essa cultura soriana. A festilha vem trazer, neste mês de abril, abertura dia 11, ou seja, tá chegando quinta-feira de 11 a 15 de abril, acontece a festilha aqui em São Francisco do Sul. As equipes, enquanto os personagens estão aqui, as equipes estão trabalhando, até porque tem todos esses... Um detalhe bem interessante, já já vou falar um pouco mais dos pratos, tá? Tem vários pratos disponibilizados. Vai ter show nacional, e não é só um, não. Dois shows nacionais, Jota Quest em São Francisco do Sul, no dia 12 de abril, imperdível o show aqui na cidade, e no dia 15 tem inimigos da HP pra fechar com chave de ouro. Eu sei que a gente tem imagens aí também dos pratos, porque são muitos, tá? Eu vou dar só um spoiler aqui, falar de alguns, Sabrina. Vai ter feijoada, camarão à milanesa. Ai, que delícia isso aqui, eu fiquei com vontade, né? Almocei ainda, inclusive. Sardinha recheada. Vai ter também filé de peixe com arroz, bobó de camarão, marisco albafo. Eita, que delícia! Arroz caissara com camarão, queijo, enfim, várias especiarias. Pra quem gosta de risoto, tem risoto de camarão, tem choripan, tem pirão com sardinha. É uma delícia o pirão. E tem, além desse pirão com alimentar, o pirão com linguiça. Esse acho que é o prato mais açoriano possível, Sabrina. É gostoso demais. Eu, em outras oportunidades, já experimentei. Esse ano que ainda não comi, tá? Mas a gente tem as imagens aí dos alimentos, enfim, que vão ser disponibilizados a partir do dia 11, junto com a abertura de mais uma edição. Com os personagens aqui, todas essas atrações. Eu falei de atrações nacionais, mas é claro que também tem as atrações aqui da cidade. Esse é o momento, justamente, de valorizar a cidade, valorizar os artistas locais e fazer esse convite pra todos os nossos telespectadores de toda a região norte de Santa Catarina. Porque não é só nós, os moradores vão aproveitar, claro. Mas os turistas estão muito bem-vindos aqui em São Francisco do Sul, Sabrina. Agora, volta o sítio com você. Tá certo, Mikael. Trouxe realmente aquele gostinho já bom pra entrarmos no clima de uma festa muito tradicional. Festilha, tá chegando, é neste fim de semana. E é uma delícia, né? Poder ali do centro histórico, um lugar, como diz o próprio nome, histórico, já ter esse convite a mais pras pessoas apreciarem a Baiba Bitonga, toda a fachada que é linda demais ali de São Francisco do Sul, e ainda desfrutar dessa festa. Dois shows nacionais, gratuitos, quinta-feira tudo começa, e aí você já pode aproveitar ao longo do horário que você vê que encaixa melhor, chamar os amigos ali, é uma boa festilha. A gente vai trazendo, claro, esse esquenta pra quem acompanha aqui o Balanço Geral. Obrigada, Mikael, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Balanço Geral. E aí Tchau.